Os conselheiros que compõem a primeira Câmara do TCM de Goiás julgaram na tarde desta terça-feira, 30 de junho, 68 processos. A sessão foi realizada por videoconferência. Presidida pelo conselheiro Daniel Goulart, participaram os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Oliveira Azevedo e Vasco Cícero Jambo. Do Ministério Público de Contas, junto ao TCM, o procurador-corregidor Henrique Pandim. Dentre os processos em pauta, foram julgados 26 referentes a aposentadorias e pensões. Saiba sobre a decisão dos processos, inclusive julgamento de balancetes, acessando o canal do YouTube do Tribunal. Acompanhe também todas as notícias nas redes sociais. TCM e o Tribunal a serviço da sociedade. TCM e o Tribunal a serviço da sociedade.